O craque da partida hoje pela torcida. Fala um pouquinho de como foi esse jogo, em especial no segundo tempo, né? Você que ficou tanto tempo fora. Como que é num clássico fazer um segundo tempo tão bom, com boas defesas? Bom, no clássico sempre é difícil, né? A gente tá tendo sempre todos os detalhes. Inclusive, um campo que a gente não conhece, mas um pouco mais pesado. O calor também fica um pouco mais abafado, mas... E a gente ainda tinha um dia menos de descanso, com a troca do treinador, então... Ficou um pouco difícil pra gente, mas nosso grupo é muito bom, muito humilha e conseguimos essa vitória. Deixa eu mandar essa vitória pro Ederson, toda a sua comissão, porque eles fizeram um grande trabalho aqui. Não tem a culpa de nada. É um processo novo que o grupo tá passando, mas ele merece um reconhecimento de todo o grupo. Eu acho que ele deixou um legado muito importante dentro do grupo. Perfeito. Tá aí o Gatito, Gatito, Crack Tech Fair da partida de hoje. Boa noite a todos. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus por estrear no profissional. Foi difícil pra caramba eu me chegar até aqui. Fico feliz em estrear, ainda mais na minha cidade tão querida. Querendo ou não, esse estágio faz parte da minha trajetória até aqui. Falando um pouco sobre o jogo em clássico, todo mundo sabe que clássico não é fácil. Fico feliz em poder estar ajudando a minha equipe. No finalzinho do jogo sofremos um pouco de pressão ali, recuamos um pouco. Mas faz parte do jogo, então é trabalhar. Pra próximo jogo a gente conseguir os nossos três pontos. Agora, João, conta um pouquinho da sua trajetória. Na base do Botafogo você era conhecido como Maranhão. Conta um pouquinho de onde você é, por que desse apelido. Cara, eu sou de Tucuruí do Pará. Eu nasci lá, mas eu me criei no Maranhão. Cheguei no Botafogo. Os caras me acolheram muito bem. Me chamam todos de Maranhão lá. Porque acho que toda categoria de base, quando o jogador meu chega de outro lugar, todos chamam pelo estado. É um apelido que eu tenho muito carinho. E quero levar isso depois da minha carreira toda. Carregar esse nome desse estado maravilhoso nas minhas costas. Tá ótimo. Perfeito, João Vitor. Obrigado.